Que vida boa Até perdoa Quando se gosta de alguém Meu amorzinho me quer bem Com meus carinhos que tem Vou dedicar minha vida Pra você e mais ninguém Meu amorzinho me quer bem Com meus carinhos que tem Vou dedicar minha vida Pra você e mais ninguém Como é tão lindo o casal A união principal Forma-se um ideal E um casal tão feliz A coisa que eu sou Foi teu lar nesta vida Deu uma casa florida Deu um jardim pra meu bem A coisa que eu sou feliz Foi teu lar nesta vida Deu uma casa florida Deu um jardim pra meu bem Que vida boa Ninguém enjoa Até perdoa Quando se gosta de alguém Meu amorzinho me quer bem Com meus carinhos que tem Vou dedicar minha vida Pra você e mais ninguém Como é tão lindo o casal Como é tão lindo o casal A união principal Deu um jardim pra meu bem A coisa que eu sou feliz Foi teu lar nesta vida Deu uma casa florida Deu um jardim pra meu bem A coisa que eu sou feliz A coisa que eu sou feliz A coisa que eu sou feliz Eminenso que eu sou feliz